Música Volto ao segundo bloco, já no primeiro bloco falamos de Fluminense, falamos de Vasco E agora chegou a fatídica hora, né? Eu vou deixar o Renato que tá começando agora, vou deixar ele expor os motivos dele Vou deixar pra eu falar o que eu tenho pra dizer sobre o Flamengo Após isso, porque quando eu começo a falar, Renato, eu não paro, tá entendendo? Eu começo a chorar aqui, mas eu prefiro que você enalteça a grande vitória do Botafogo E merecida, 2x0 sobre o Flamengo, o jogo que aconteceu entre as sete horas lá no Angel Eu preferia que essa vitória fosse duas semanas atrás Nem fosse de 1x0, mas tudo bem O jogo ontem, o Flamengo já foi com o time reserva, pensando na quarta-feira, não sei porquê Se você não sabe porquê, imagina o Flamengo Mas o Botafogo, já entrou com aquela raiva, né? Aquela gana de ganhar do Flamengo Último clássico contra o Flamengo desse ano Vindo mordido já, duas semanas atrás Mas o time jogou bem, jogou pra cima O que faltou na Copa do Brasil, que era o meio campo A gente não tinha, o Valência não pôde jogar Ontem ele mostrou que isso estava faltando naquele jogo praticamente contra o Flamengo E o placar foi merecido O Flamengo atacou, teve aquela falta de guerreiro O Gatito foi lá, pegou Uma coisa que o Fael falou aí, que o ceifador não perde pênalti Mas o Gatito ainda não foi testado contra ele O melhor goleiro do Brasil hoje pra mim O melhor goleiro do Brasil pra mim Pra mim eu elegi ano passado Ninguém, eu elegi o Gatito, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro ano passado Não sei se vocês se lembram Pra mim foi eleito Mas é um goleiraço Ele e Cássio, pra mim, assim Nada de embraçado O Vanderlei é um grande goleiro Mas se você falar, você quer quem dos três O último que eu quero é o Vanderlei Mas pra pegar, porque você fala duas Que nem um Tafarel pega Ou colocar três goleiras dentro do gol Porque aí, quando ele para Quando ele levanta a perna Aí um goleiro fica em cada canto Aí pega Porque só um no meio não pega não Não, não, aí tem o Jefferson também ali Qualquer coisa, né O Jefferson entra e pega o Pion O Pion também Pegou até o de Messi, pô Pela seleção Ah, mas Ceifador bate mais, né Ceifador bate mais O Diego Alves pegava a pena de Messi Que tinha o Ronaldo Aqui não pega nem de Newton Então é diferente mesmo O cara chegou agora Não dá pra cobrar isso Sete jogos, dez gols Sofridos De gols Mas a Zaga tá mal Mas a Zaga, a Zaga é boa Esse em frango ele não tomou É, mas aquele goleiro que chama gol Tem aquele goleiro que chama gol Julio César do Fluminense é um Mas pode conseguir Verdade Eu lembro disso, Julio César Com o Brasil ainda sendo eliminado É, essa com o Brasil É um bom goleiro Eu gosto de Julio César Acho bom goleiro Só também Nada mais do que isso Melhor que Cavalieri Ah, então Hoje é melhor que Cavalieri Tá muito mal Mas ser bom de Julio César Então ele deve estar horrível Não é possível Você não acha que ele tava falhando pra caramba Não falha, mas Julio César falha todo jogo É igual o Muralha O Muralha pra mim é um ótimo goleiro Ele tá na maior fase É o mesmo capacidade Deixa eu ir no grupo do Fluminense agora Não, pra mim não é nem ótimo Não chega nem a ser bom goleiro Ali foi um amantinho Que o Fluminense tomou O Muralha Era bom ano passado Foi pra seleção Cara, eu nunca achei o Muralha seguro Eu nunca falei Você nunca ouviu da minha boca Dizer que Muralha era um goleiro O Tite achou bom pra convocar Você nunca ouviu da minha boca Um tanto que eu falei na época Que pra mim não justificava a convocação dele Não acho esse goleiro todo Mas, voltando a falar do clássico aqui Ontem eu acho que a vitória foi merecida O Roger jogou muito Jogou muito bem Ainda falando O Diego Alves também foi na defesa Diante da pequena área O Roger cabeceou ali Uma defesa linda Impossível também quase Mas Eu vendo Pra tirar a conclusão do jogo A vitória foi muito bem merecida Eu também achei a vitória do Botafogo merecida O que eu me empenguei Eu participo de alguns grupos Do Flamengo Que ninguém entendeu É a escalação Não é Crítico ao Redo Eu acho que assim Se ele também não joga Não dá oportunidade As pessoas criticam Que o cara não bota o jogador pra jogar Só que eu acho que ontem Ainda mais na hora Na hora que o Corinthians perdeu efetivamente do Santos Acho que faltou o Flamengo um pouco mais de ousadia Eu acho o seguinte O Flamengo Eu vou te citar vários exemplos O Diego ficou três meses quase sem jogar a bola O William Arão ficou na reserva pra lá de um mês O Rodinei praticamente também não foi titular esse ano O Pará também eventualmente jogava Revezou muito Você tem ali o Rodolfo que chegou agora Você tem o Hever Tudo bem O Hever poderia ser poupado O Juan também É a zaga titular Vamos dizer assim Da Copa do Brasil Mas não é a titular Da Copa da Sul-Americana Então não seria o caso de botar Rodolfo e Juan Rodolfo e Hever Porque o Hever recentemente não jogou também a partida Porque estava suspenso Aí você pega ali no meio de campo O Cristando Arão Coelhar também banco praticamente o ano inteiro Então tá querendo poupar quem, cara? Diego parado um tempão O Berri praticamente reserva o tempo inteiro Nem Vinicius não teve nenhuma oportunidade Você era pra poupar o Hever Que realmente se machuca E é um jogador que se desgasta mais Bota o Vinicius Júnior Pô, era jogo ontem pra três pontos O Flamengo ganha ontem O Flamengo entrava no campeonato Vai pegar esporte e Havaí dentro de casa Imagina o Flamengo ganhando mais seis pontos De repente o Corinthians fazendo só três Você tá a nove ponto do líder Nove ponto do líder Faltando dez de rodada Você tá dentro do campeonato Você pega o líder em casa Você pega o líder em casa Você pode tirar uma diferença O que era pra poupar Que é o goleiro Colocar um que vai jogar com o goleiro O Brasil pra pegar o ritmo Você tem quatro jogos Eu acho até a final Então, mas o goleiro tem que pegar o ritmo Exatamente Mas você trouxe o Diego Alves Pra ser titular Aí vai lá O cara também tem que pegar o ritmo Pra enfrentar a Chapecoense Mas pô, meu irmão Todos os indícios De que o jogo da Chapecoense lá Era esse time Pra você tentar muito Tomar uma goleada Ou se for perder Perder de pouco Pra segurar o jogo Pra correr um pouco mais Tem mesmo a Chapecoense Só o Fluminense Todo mundo ganha a Chapecoense O Fluminense sempre ganha a Chapecoense Pode botar time de Flandinho Que ganha a Chapecoense Exatamente O Chapecoense jogando bem Pra caramba No passado Só que no Brasil É a zona de baixamento Exatamente Então, cara É assim Agora Você vai criticar o cara Que chegou agora Que tá querendo ver os jogadores Ele deu as oportunidades agora Onde eu acho que ele errou mais Foi o seguinte Primeiro tempo 0x0 Já foi o tempo suficiente Pra você tirar Pelo menos o Giovanni Romo É porque lá na Colômbia Ele fazia isso direto O rodízio Então ele vai fazer aqui no Brasil Só que no Brasil Isso não vai dar muito certo Tem que dar certo Não Tem que dar certo Se ele fez lá Beleza Que deu certo Beleza Agora tem que dar certo aqui Não adianta que ele Queira fazer rodízio E não dá certo Ele tem que ter essa autocrítica Mas para mim você tem que ter tempo também Ele não teve esse tempo Exatamente Por isso que eu não Trabalhar o time Pra mesclar o time sempre Ele chegou ontem Clássico é clássico Não tem dessa Clássico é clássico Pode ser o que for Mas o cara não entendeu Eu acho que ele não sabe isso O cara chegou agora Então ele não conseguiu Eu acho que ele não conseguiu Ter a maldade De falar Pô meu irmão Eu não posso perder do Botafogo Mas a rivalidade de hoje Flamengo e Botafogo Talvez seja a maior rivalidade do Rio Hoje em termos de disputa De times que estão mais em evidência Vamos dizer Estou mentindo? Assim Não Porque É verdade Não Porque assim O rival é E aí o rival é o Flamengo O Flamengo é sempre a maior rivalidade A gente fica escolhendo Qual é o maior Hoje eu elejo Que o maior rival do Flamengo Hoje em termos de disputa É o Botafogo Então assim Pô cara Você pega um jogo contra o Botafogo Podendo se aproximar do líder Ali ele falhou Então assim Eu acho que até na própria Entrevista coletiva Ele não quis falar diretamente Que ele cometeu um erro Mas ele deu algumas dicas De que Ele se arrependeu Da escolha dele E cara Eu acho que Para o sucesso do Flamengo Que provavelmente não vai ser esse ano Se tiver que ser com rueda Essas coisas vão ter que acontecer Infelizmente aconteceram Não era um jogo Que eu queria perder ontem Era um jogo Que eu estava com a expectativa Do Flamengo ir E engrenar no Campeonato Brasileiro Mas pelo visto O Campeonato Brasileiro E ainda deu esse gás Ganhando um clássico Vindo de um clássico E o Jair está completamente certo O time ficou aí Dez dias treinando Você tem que botar para jogar Bota para jogar É o que eu falo Você vai poupar Poupar você contra a Chapecoense Fizer se um rodízio maior Contra o esporte Não dá para fazer isso No clássico Num time que Evidentemente É superior ao esporte Havaí Então assim Cara Isso deu uma Uma bela De uma broxada Na torcida do Flamengo Eu posso dizer Que vou te falar Todos os grupos Todo mundo já ficou Já meio ressabiado Com o Rueda Que chegou agora Que todo torcedor do Flamengo Tão uma expectativa positiva Mas essa foi uma pisada na bola Eu não sei Eu queria Não sei o que vocês pensam O Corinthians está pedindo Para alguém chegar Mas ninguém chega Né cara Grêmio É nessa ganha O Campeonato Eu diminuo mais 3 pontos A diferença O Vasco Eu diminuo mais 3 pontos Já domingo que vem Só falta 19 Só isso Só Cuidado O Vasco 16 né Porque vai ganhar Semana que vem Então é isso Vocês querem falar mais Alguma coisa do clássico Capaz Que ele fez um gol O Vasco Que fergou No Vasco O cara não aparecia Você botava o Junior Dutra O Cristóvão Na época Meu Deus O cara de novo Com o Cristóvão Ninguém joga também Para botar um Messi O Cristóvão insistia com ele Aí sumiram com ele Agora está na Havaí Lá jogando Jogador do Vasco Havaí é o melhor time Do seu entorno Você vê O Vasco tem 7 pontos No segundo turno Eu acho que tem muita coisa Para acontecer Nesse Campeonato Brasileiro Na verdade é essa Eu acho que assim O O Campeonato Começando agora É assim Eu acho que agora Pega para capar Você imagina Quando sumirem Com o Hélito Ali na cabeça de área Para botar qualquer um Não precisa nem Vai engrenar A gente vai lá Para o Libertadores Que falta Não faz o Douglas Então só para finalizar O Flamengo Aí você pega ali Só fazer uma análise rápida Assim De alguns jogadores Pô o Romulo Cara Eu acho que Eu estou assim Torcendo Ele merece toda a vaia Que ele está sendo vada Eu estou torcendo Para ele Para virar o ano Para ver se ele Faz a temporada de novo Para ver se Seja útil Porque olha Se ele não gostar na bola Ele não está vaiando o cara Não assim Completamente Ou o cara está jogando De sacanagem Já entregou os pontos Na carreira Está ali Curtindo o contrato Que fez Agora O Matheus Sávio É o que eu falo Moleque muito novo E tal Você percebe até alguma coisa Mas Alguma alternativa nele Mas cara Você vendo Quando você vê aquele jogador Que é bom de bola Logo cedo Cara Você percebe que o Matheus Sávio Vai virar um Tomás da vida Pode ser que eu esteja enganado Mas Negueba Negueba Você vê que ainda está rodando Para alguns times grandes E tal Agora o Giovani Sinceramente Cara Até questionar o Procon Que não chegou o produto Que eu comprei não Cara Vou mandar devolver Porque Mas você já deram uma monta No Real Madrid Tem que levar uma monta Exatamente Se bem que o Flamengo Só paga salário É um belo salário Mas só paga salário Quanto que ele paga? 600 De jogo É 600 E o Everton Ribeiro Que falaram Eu não acho que ele jogou mal O Everton Ribeiro Ele buscou o jogo O tempo inteiro Não se escondeu Agora Ficou difícil E é um ponto fraco Até preocupante É o Guerreiro O Guerreiro Tem partida Que você fala Cara O Guerreiro é fundamental Mas tem partida Que você fala Esse cara É um perna de pau Ontem ele foi muito Perna de pau Eu sempre falei É um centroavante Que não faz gol Aí tu joga muito Quando o time Tá azeitadinho Nego que se aproxima nele Joga bem Isolado Do jeito que ele tava ontem Tem que jogar Quando o time tá ruim Aí o time joga pra ele Joga em prol Coletivamente Esse é o caso O time tá mal Ele também Ele também não joga Pra mim A única chance dele Ontem foi aquela falta Que ele bateu Muito bem Mas é aquele jogador Que se posiciona Corretamente Sempre tá no lugar certo Tem muito atacante Que fazia Só dando um toquinho De bola É apenas de forma Sempre tava no lugar certo Mas tem jogador Que fala que joga muito Mas sempre tá no lugar errado O Guerreiro teve um lance Que tava 1x0 pro Botafogo Se não me engano Pô Agora dentro da área Pra ele Assim que sinceramente Ali não tem Não tem justificativa Um jogador que recebe O valor que ele recebe Não ter criado Pelo menos Alguma coisa a mais Ele deu um toquinho E já foi se direcionando Pra tentar cavar um pênalti Pô Isso cansa a torcida Sabe Tenta cara Faz errado Erra a bola Mas pô Não desista de jogar Querendo enganar o juiz Mas vamos lá então Galera A gente vai chamar o intervalo Você quer falar mais alguma coisa Na hora do clássico? Não, não Tô feliz Tá satisfeito Já tá satisfeito E a gente no segundo bloco Volta com os palpites Fala um bocadinho de seleção também A gente já volta